Olá, meu irmão! Seja muito bem-vindo à Sintonia do GEP TV. O Evangelho de hoje vem do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós queremos falar dos itens que fala sobre retribuir o mal com o bem. O Evangelho segundo o Espiritismo reúne os ensinamentos morais de Jesus. E Kardec foi orientado pelos Espíritos para trazer simplesmente e somente essa parte, os ensinamentos morais. E é interessante porque você traz trecho dos evangelistas e depois os Espíritos trazem comentários ou Kardec faz comentários. E esse tema de hoje é bem interessante porque ele está em Mateus, quando Jesus fala o seguinte, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazeio bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Provavelmente essa é uma das partes, um dos ensinamentos mais difíceis de se fazer dos ensinamentos de Jesus, de se cumprir, de se colocar em prática. E o Evangelho traz uma luz, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma luz muito importante relacionada a esse tema. Jesus, mais adiante, está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47, fala assim, Por quê? Se só amares os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, mais uma vez, Jesus reforça, referendo a necessidade de a gente amar os inimigos. E o Evangelho é interessante porque ele vai fazer um contraponto, um contraponto lógico, porque o Evangelho, a doutrina espírita, na verdade, ela se apoia no tripé, falando sobre a ciência, a filosofia e a religião. E aí é muito importante porque não fica somente a fé cega. Nesse momento do Evangelho segundo o Espiritismo, vem Kardec explicando que se resume a um aspecto, inclusive, da física, de atração e repulsão. Mostrando assim, como eu posso amar alguém, ter um sentimento de amor por alguém que me fez um mal, que me causou um problema, como eu posso ter um sentimento por uma pessoa que quer o meu mal, que me deseja mal. Então, meus irmãos, ele é muito interessante e ele ainda acrescenta, como eu posso igualar o sentimento que eu tenho por uma pessoa que eu ame e por outra pessoa que me quer o mal. Com isso, ele nos consola, nos esclarece, mostrando que é uma coisa lógica, coerente, mas ao mesmo tempo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma luz, nos dá um caminho, nos dá etapas de como aprender a amar o inimigo. Ele ainda fala, mais adiante, que muitas vezes, esse ódio, esse sentimento pelo outro é tão grande que às vezes, ao ouvir o nome dessa pessoa, eu passo mal, eu fico doente, eu tenho uma taquicardia, o meu coração acelera, eu posso salivar, mostrando toda uma química, toda uma transformação em meu corpo. Muitas vezes, ao ver a outra pessoa, eu já mudo de calçada, ou então, dou meia volta e volto no caminho que eu vinha. Isso é interessante, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a lei de amor de Jesus, nos ensina alguns passos que são muito importantes e muito interessantes. Ele nos diz o seguinte, primeiro, procure, o primeiro passo é não desejar o mal àquela pessoa que lhe causou mal. Isso já é um grande passo. Depois, não fique feliz quando a pessoa sofre, não fique feliz pelos problemas que estão acontecendo àquela pessoa. Isso também já é um outro movimento que eu estou fazendo em direção àquela pessoa. É uma energia diferente que eu estou emitindo, emanando em direção àquela pessoa. Em vez de emitir a energia de ódio, de raiva, de felicidade pela desgraça alheia, eu já começo a emitir um novo sinal. Mais adiante, ele fala o seguinte, tente fazer outra coisa, não deseje o mal dessa pessoa. Depois, ele recomenda, procure orar por aquela pessoa. Se você começar a direcionar e a redirecionar o tipo de pensamento para o outro que lhe causou o mal, começa a haver uma transformação primeiro em você. Depois, essa energia que você está movimentando dentro de você, ela vai para o universo e que consegue chegar e consegue alcançar o outro também. Quem sabe poderá até melhorar a relação, se não nesta vida, quem sabe será mais fácil na próxima reencarnação. Porque nós somos seres eternos, nós somos imortais. É por meio do amor que nós vamos sempre nos reencontrar. Então, se hoje eu tenho um problema com o irmão, se eu fui o causador, eu tenho que reparar. Se eu não conseguir reparar nesta vida, eu terei que reparar em outra. Então, estes passos, que eu vou repetir agora, eles nos ajudam a ter um novo sentimento, uma transformação energética, uma transformação física, uma transformação emocional. Primeiro, não desejar mais o mal daquela pessoa. Depois, não ficar feliz com a desgraça desta pessoa. Depois, começar a emitir bons pensamentos em direção a ela. Também, orar por ela. Ficar feliz quando as coisas boas lhe acontecem. Pedir o perdão desta pessoa, dela para você ou de você para ela, para que vocês possam se reconciliar. E é incrível, meu irmão, como as coisas mudam, como as coisas se transformam. Desta forma, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo explica, nós podemos ter uma melhor compreensão e uma melhor prática do que Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. Espero que você coloque em prática os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E assim, consiga trabalhar o perdão e o amor ao próximo, mesmo aquele que lhe causou um mal. Sabendo, é claro, que você não vai nutrir um amor semelhante por aquela pessoa, igual a quem você ama. A quem você nutre um amor natural, um amor fraternal, um amor de família, um amor conjugal, um amor filial. Não importa esse tipo de amor. Não importa que tipo de amor você esteja falando. Mas, ele não será igual pelo do inimigo. Mas, com certeza, ele transforma. Ele será transformador e você tirará um peso de suas costas. Fique em paz. Muita luz em sua vida. Que assim seja.